Cupinzinho desmanchando. No celofane. Cupim do basotinho. Feito no celofane. Primeiro a gente salga a peça e leva pra grelha pra tostar dos dois lados. Feito isso, vai pro papel celofane e embruia pelo menos seis voltas. Agora é só amarrar as pontas com o próprio papel celofane bem firme e voltar pro fogo. Fogo de 10 a 12 segundos por 3 horas e meia e você tira e deixa descansar por pelo menos 20 minutos. Feito isso, ele vai tá derretendo super macio e pronto pra ser servido.